A CIDADE NO BRASIL Desenlouquecem calmamente, viciosamente, sem prazer O que você me pede eu não posso fazer Assim você me perde eu perco você Dizem que sou louco Por pensar assim Se eu sou muito louco Virada do céu Alvorada voraz Nos abortam exércitos Que nos guardam da paz São tônices Que penso sobre você Você não pensa em mim Eu queria ver no escuro do mundo Onde está tudo o que você quer Pra me transformar no que te agrada Disparo contra o sol Sou forte Sou por acaso Minha metralhadora Cheia de magas Eu sou um cara Eu devia estar contente Porque eu tenho um emprego Sou o dito cidadão Respeitável E ganho quatro mil cruzeiros por mês Já me acostumei Com a tua voz Com teu rosto e teu olhar Tem dias que eu digo não Inverno no meu coração Meu mundo está em tua mão Frio e garoa na escuridão